Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. A nossa equipe está no auditório da Praça do Céu, acompanhando ensaios da live do Arraiá de Santo Antônio, que ocorrerá do dia 2 a 3 de junho, através da Prefeitura Municipal de Jacobilho. Tadeu Gouveia, produtor musical, fala da importância dos ensaios. O ensai é importante para dar segurança aos músicos que estão tocando e aos que vão cantar, fazer parte da live, fazer seu show. Ensaiar faz o cara se sentir melhor, mais confortável para fazer um grande show, já que Jacobilho é uma cidade cheia de talentos. Esse evento tem como objetivo valorizar 90% dos artistas da terra aqui. Não pode ser o 100%, mas é uma coisa bem abrangente com todo mundo que faz parte da noite, a grande maioria. E que a Prefeitura abraçou, entendeu? Para fazer acontecer esse Arraiá com a galera da cidade. Um Arraiá diferente, onde as pessoas poderão acompanhar em suas residências, bem na época de São João. É, isso aí é legal, bicho, porque só tem pessoas da cidade. Então o pessoal vai realmente entender que aqui é um berço cultural. É isso aí. Espero que as pessoas realmente valorizem e assistam a live, porque vai ser muito bom. Diego Alves é coordenador da Praça do Céu, fala desse tão importante evento. O evento, graças a Deus, é um projeto criado para os artistas através do nosso diretor de cultura, que é Celso Santos, e com um apoio total da Prefeitura Municipal de Jacobina. O nosso prefeito se sensibilizou com a situação dos artistas, um ano e meio parado praticamente, sem ação nenhuma, devido à pandemia. E para que os artistas tivessem a oportunidade de se apresentar, de estar voltando aos palcos, aos poucos, mesmo que de forma virtual, o diretor de cultura, junto com o prefeito, teve essa ideia para fazer essa live, né? Para que possa contemplar esses artistas. No momento que a gente vamos entrar nesse mês, é o mês junino, só que não para por aí, né? Porque o nosso diretor de cultura, ele já tem projetos para o aniversário da cidade e também outras novidades que vêm em breve, para que todos os artistas possam ser contemplados com as políticas públicas da Prefeitura Municipal de Jacobina. Muito obrigado, Diego. com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia.